Bom Roberto, continuando, você estava me explicando que essa pedra também tem uma característica especial, ela tem uma granulação E você consegue encontrar essa pedra no Brasil? Consegue Agora uma coisa que os que viram, e agora virão, o amolador de faca é a característica de como o amolador chama o cliente Que é o apito, que alguns chegam até a tocar música e tudo mais Eu felizmente não vou dizer, eu sei tocar, eu só sei assobiar Pô, mas assobiar já é importante, que é a característica essencial E você poderia mostrar pra nós então a peça, que é uma mola de aço cortada? É uma mola de aço cortada E você podia dar uma demonstração pra gente? Caramba, a vibração tremenda Agora você consegue tocar também na parte de trás ali, de uma maneira mais baixa, né? Você passou ali no batente ali Quando você passou aqui É, que é uma... é uma subiada também interessante Você podia... podia afiar alguma coisa pra gente ver? Olha a cutela aqui O Brasil tem bom aço? Algumas ferramentas É Isso aqui já não é um bom aço Não, né? Quer dizer que não dura muito o corte dele Só pelo... pelo barulho O bom aço de facas é o que? Alemão? Alemão São linje Vintry São ótimas ferramentas São facas que pegam, são lâminas que pegam o corte por muito tempo Por muito tempo Maravilha Uma pedra dessa, quanto tempo dura mais ou menos? Vou desenhar pra essa pedra aqui É duas polegadas por dez Dura dois anos e quatro meses A partir daí tem que ser refeito Quando ela chega a um certo limite tem que ser trocada Ela vai reduzindo o tamanho Por causa senão você vai ter a mão na porta Ah, tá certo Se ela chegou mais ou menos aqui Aqui assim já tem... Já começa a correr o risco de acidente De acidente Pois o senhor já leva a ferramenta aqui Algumas vezes aconteceu Me corta a mão Tá certo Perfeito Ok Eu vou interromper aqui e deixar você no trabalho Obrigado Roberto Tchau 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 Tchau